Oi pessoal, tudo bom? No vídeo dessa semana eu vou falar do cara que eu apaixonei na balada coreana Oi pessoal, então no vídeo dessa semana Eu vou falar desse cara que eu conheci na minha primeira balada coreana Apaixonei, fiquei junto na balada inteira E depois a gente continuou em contato Então assim, pra começar Eu quero falar que eu nunca tinha ido numa balada coreana Essa foi a primeira vez E também não foi aquela super balada ali eletrônica Quem tá morando aí em Hongdae sabe que tem uma balada latina Que eu não lembro o nome agora Mas se vocês têm, vocês sabem É tipo um bar, mas à noite toca bastante música latina Toca umas outras músicas aí perdidas no meio E é super legal, eu tô sempre cheio de coreano, cheio de estrangeiro Então assim, foi super divertido Eu acho que algumas horinhas depois que a gente chegou Eu conheci esse coreano Ele já tava bebaço Eu não tava bêbada, mas assim Foi até acho que é por isso que ele até aceitou ser conduzido até mim Porque esse que é a comédia Eu tava com um grupo de amigas brasileiras coreanas, né E uma delas, não sei se ela queria formar casalzinha, sei lá E ela meio que puxou ele Ele tava meio dançando perto Ela puxou, tal Daí a gente começou a dançar meio junto De repente ele foi e me agarrou, já me beijou Eu acho que ela até assustou, né Falou, opa, então tá E saiu Daí no fim, tipo, super curti ele Foi super legal, assim Ele falava inglês Não era o inglês super fluente na conversação, né Por mensagem era super fluente, tranquilo Por conversação, não era assim super Mas dava pra conversar assim, de boa E foi super legal, assim Curti uma noite, eu acho que até Umas 4, 5 da manhã Não sei Eu sei quando começou a chegar perto de umas 3 Eu já falava que eu queria ir embora Por mais que tivesse muito legal ali o tempo com ele Eu não sou de balada, eu não gosto Ficar até tarde fora de casa Não é comigo Então, meu corpo já tava sentindo Eu tô acostumada a dormir às 11 da noite Pra vocês terem noção Eu sou aqui numa velha mesmo Eu durmo essa hora e eu gosto disso Então, mas assim Tava minhas outras amigas também Com outro carinha Tinha duas, né Com outro cara Então, tava todo mundo se divertindo Todo mundo queria ficar mais Então, foi difícil ir embora Quando a gente saiu Ele saiu junto A gente foi comendo o Taco Bell Então, ele que pagou ainda Foi super legal, super tranquilo Mas teve um choque, assim Não o primeiro choque Teve um choque Na luz da balada Que é escuro Ele era gatérrimo Assim, lindo, né Chegou Na luz do Taco Bell Já tá um pouquinho diferente Só que ele era muito legal Eu tinha gostado muito Então, a gente continuou conversando A gente se encontrou uma outra vez Mas assim Não era de aparência física O que parecia ser na balada, né Não era o que eu lembrava Mas assim Ele era muito legal A gente se deu muito bem Apesar de ser bem diferente Ele é bem nerdão, assim O estilo Ele é de TI e tudo E eu não tenho muito conhecimento De essas coisas Mas assim A gente se deu super bem Foi bem legal E daí a gente Ficou conversando Daí a gente saiu pra um café E pro jantar Nessa semana ainda Que era a minha última semana em CU Eu passei três semanas em CU de férias Então Conheci ele na última semana Eu não lembro agora o dia Se pá era numa terça E daí acho que na quinta A gente saiu Então foi jantar Foi tomar um café Foi super legal E daí eu voltei pra Jade Eu fiquei super triste Fiquei super chateada Porque podia ser alguma coisa Eu acho que daria certo também Mas Pra variar Eu morava em Jade Isolada de todo mundo Excluída ali Da humanidade Então Não deu certo Mas a gente continuou conversando E daí Eu acho que um mês depois Eu fui pra Seul de novo Pra visitar E daí a gente saiu Foi se encontrar Jantamos E tal Só Que quando isso aconteceu Eu já tinha comprado Minha passagem de volta pro Brasil Só ida E eu sabia que eu não ia voltar mais pra Coreia E eu achei que ia ser Um pouco falso da minha parte Não falar isso pra ele Porque ele parecia super interessado E tal Então eu tinha que revelar isso Porque eu já sabia que eu queria ir embora da Coreia mesmo Então A gente foi jantar Depois foi no café E daí eu comentei Falei Olha eu comprei minha passagem de volta pro Brasil Por hora eu não pretendo voltar Eu tenho mais tanto tempo aqui na Coreia E tal Ele ficou bem chocado Assim Ele ficou bem surpreso Foi meio estranho o clima depois Daí na hora de se despedir Já foi um pouco mais frio também E tal E depois disso a gente mal conversou Então não sei se ele ficou bravo comigo Se ele ficou chateado Mas assim Foi uma pessoa super legal Curti muito Aproveitamos Conversamos Mas Pra variar Primeiro eu morava longe Depois eu mudei aqui de volta pro Brasil Então não Eu tenho ainda o contato dele no Cacau Mas nunca mais chamei Ele nunca mais chamou também E ficou por isso Então foi uma pena também Mas não deu certo Essa história também não foi assim De um coreano que foi ruim Nada Ele foi super legal Só esse problema da distância Que atrapalhou Mas é mais uma história positiva Não tem só histórias negativas Que nem todo mundo acha Essa é a segunda história positiva Tudo bem que acabou por aí Só teve duas positivas Mas São duas aí pra constar Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Dê um like Compartilhe o vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau